Eu não aguento mais usar droga Essa fatia me estiga Ela prefere meu trap que é sem melodia Negra, isso aqui não é tipo Quanto cê tava na eteca e meu mano trafi Nego, eu mudei de vida Onde cê tava mano, quando eu tava na vila Já dei um salve no celular Rapaz na minha DM, querendo minha mídia Essa fatia me estiga 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 Reach, reach, reach my chin Brilho da chain, reflete na porra do filho Na porra do filho, eu tô chique Please don't touch na bag, eu tô sem lixo Vixe, vixe, queima o rachis Tendo fredebol lá na bag da bique Switch, switch, se eu tô no pique Quanto a bancada crescendo de fato Não bruma na party, nebo na party Brrr, esse nego não faz shurky Fuma esses asas, nego pulmaza Brrr, esse nego não faz shurky De bala a glava, toma uma bala Essa merda me deu fêmea Nego me xingam no chat Minas me chamam no chat Eu tô no toque da nave sem placca Fiquei chapado na cesta por sab Acelerando essa merda de copo Nego frustrado com cara de compo Bebendo champanhe tá na merda do poo No estó japanese eu fui man, namuca omesan Essa fatia me estiga Ela prefere o meu tramp Que sem melodia Nego isso aqui não é típico Enquanto cê tava na ITEC, meu mano, trafi Nego, eu mudei de vida Onde cê estava, mano? Quando eu tava na vila Já dei um salve no Silas Rapaz na minha DM, querendo minha mídia Essa apatia me xiga 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 Reach, reach, reach my shinny Brilho da chain, reflex na porra do fio Chico, fico, eu tô chique Please don't touch na bag, eu tô sem lixo Vixe, queima o hachixe Tendo o fredebol lá na bag da bitch Switch, switch, se eu tô no pique Conta a banda Cara crescendo de fato, não brima na party Nego na party Peixe nego não faz track Fuma esses asas, ligo pulmaza Peixe nego não faz track De bala clava, toma uma barra Essa apatia me deu febre Uh, 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 uh Yeah, yeah Nego me xiga no chat Minhas me chamam no chat Eu tô no toque da nave sem placa Fiquei chapado na cesta puçado Acelerando essa merda de couro Nego frustrado com cara de pouco Bebendo champanhe tá na merda do pouco Nois todos eu fumando com mais um redfone Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau